E aí meu amado fera, bacana que você tá aqui com a gente, vamos fazer as questões agora de equilíbrio químico dessa nossa revisão Sedmark, lembrando, quer baixar o material, vai no vídeo de apresentação dessa playlist e baixa ele. Se você tá assistindo pelo nosso site quimicaconsandrão.com.br, você já baixou em algum lugar pra ele, você já baixou ela. Beleza? Então vem com o Sandrão, continua nossa revisão, vamos fazer a questão Sesmark, foi uma questão de Medicina 2015 barra 2, que ela fala o seguinte, ó. Aqui. O controle do equilíbrio químico afeta o rendimento de produtos, tanto nos processos industriais como nos processos biológicos ou naturais. As células vivas esforçam-se para evitar o declínio no equilíbrio. Para a reação equilibrada a 450K, 450K é a temperatura, né? 450 Kelvin. Ele me dá a reação, ó. Aqui a reação, gás hidrogênio reage com gás iodo, formando ácido iodídrico. Quer dizer, seria ácido iodídrico, de acordo com a teoria de arreio, se ele estivesse em água. Mas a gente pode chamar ele de hidreto de iodo, ou iodeto de hidrogênio, alguns chamam assim também. Ele me dá o Kc, me dá a concentração do iodo no equilíbrio, e a concentração do HI, do hidreto de iodo, também no equilíbrio. Ele quer saber, calcule justamente a quantidade de H2 no equilíbrio, certo? A 450K. E aí, Sandrão, como é que a gente faz essa questão? Vem com o Sandrão, vamos fazê-la agora. Olha só, meu fero, como é que a gente vai fazer essa questãozinha aí, ó. Vamos fazer assim, ó. Primeiro, eu vou se lembrar o seguinte. O que é que eu tenho que lembrar, Sandrão? Tenho que lembrar que... Vou fazer aqui do lado, tá certo? Primeira questão do nosso material, que toda constante de equilíbrio... Presta atenção, toda constante de equilíbrio... Kc vai ser igual à concentração do produto elevado ao seu número de mols sobre a concentração dos reagentes elevados ao seu número de mols. Beleza? É sempre assim, não muda. Certo? Então, você vai ver aqui, ó. Vamos lá. Na nossa reação... Aqui. Quem é que está no produto? Dois mols de HI. Quem está no reagente? H2I2. Uma coisa importante. Observe que todos eles são gasosos. Então, todos entram na expressão de Kc. Esse daí tem algum que não entra? Tem. Se fosse sólido, não iria entrar. Certo? Se fosse sólido, não iria entrar. Opa, fugiu um pouco aqui. Cadê? Deixa eu ver. Voltamos para cá. Certo? Então, olha só. Se fosse sólido, não iria entrar nos nossos cálculos. Ok? Então... Você vai deixar essa gravação com esse errozinho aí? Pô, vou deixar. Eu já falei aqui várias vezes que... Não tem problema, não. Para você ver que também, às vezes, a gente gravando, a gente falha, né? No caso, foi agora apertando o nome de V aqui e apareceu o teclado. Então, aqui vai ser o seguinte. Vai ser a concentração de HI. Aí, lá tem 2 mols, né? Elevado a 2. Sobre a concentração do H2. Vezes a concentração do I2. Então, do 2 elevado a 1. A potência aqui vai ser 1. Embora eu não precise colocar, mas eu vou colocar só para a sua visualização. Porque lá tem 1 mol. Aí, a gente vai para lá agora. O que é que a gente tem lá? Ele me dá aqui, ó. O Kc é 150. A concentração do HI é 1,5 vezes 10 a menos 3. Do I2, né? Desculpa. E do HI é 2 vezes 10 a menos 3. Então, eu vou aqui agora. Vou diminuir aqui. Então, eu vou ter o quê aqui? Eu vou ter que, no lugar do Kc, eu vou botar aqui, ó. 150. Vai ser igual a concentração de I, que eu acabei não vendo aqui quanto é que é. 2 vezes 10 a menos 3. Então, eu vou botar aqui, ó. 2 vezes 10 a menos 3. Isso aqui, ao quadrado. Dividido pela concentração do H2, que é a pergunta dele, vezes a concentração do I2. E quanto é a concentração do I2? 1,5 vezes 10 a menos 3. 1,5 vezes 10 a menos 3. Beleza? Sandrão, como é que eu faço agora? Acabou a química, meu fera. Agora é matemática de basic. Você vai fazer o seguinte, ó. 150. Você pode fazer aqui o mês de extremo, não pode? Eu posso fazer um por esquerdo aqui. Então, vai ficar como aqui? Vai ficar 150. Vai ser igual... Desculpa, 150 não. A concentração de H2. Não apagou aqui, não entendi por que não apagou. Apagou agora. Então, vai ser o seguinte, ó. A concentração de H2 vai ser igual a... Olha só, meu fera. 2 ao quadrado, certo? Que vai dar quanto? 2 ao quadrado, 4. E quando você tem uma potência, que é esse caso aqui, ó. Você vai fazer o quê? Fazer menos 3 vezes 2. Então, vai ficar 10 elevado a 3 vezes 2. Menos 6. Menos 3, né? E aqui embaixo vai ficar 150. Mas para facilitar para a gente... Para a gente não... Não ter muita dificuldade, você vai fazer 150 é a mesma coisa que 1,5. vezes 10 ao quadrado. Vou estender aqui, porque vai ficar grande aqui, ó. Vezes 1,5 vezes 10 a menos 3. Ok? Tudo certo até agora? Diminuiu um pouquinho. Olha só. Quanto é que vai ser a concentração de H2? Isso vai ser 4 vezes 10 a menos 6. Certo? Dividido por quê? Por 1,5 vezes 1,5 vezes 10 ao quadrado vezes 10 a menos 3. Ok? Se você multiplicar 1,5 vezes 1,5, 4 dividido por isso aí, já fazendo a resposta direto, a concentração do IOH2 vai ser igual a 1,77 vezes 10. Agora, preste atenção. Aqui eu tenho uma multiplicação, não tem? Então, eu vou somar esses caras aqui, ó. Então, 2 menos 3 vai dar menos 1. E aí vou... Agora eu tenho uma divisão, vou dividir, né? Então, vai ficar menos 6. Menos 6 menos menos 1 vai dar menos 5. Beleza? Como está em cochetes, vai ficar em mols por 1. Certo, meu fera? Então, olha só. Qual é a letra que seria aqui, Sandrão? Vamos ver agora. Eu tenho aqui próximo o quê? 1,8. Então, a letrinha aqui, ó. Letra A de I Love. Bacana? Vamos nessa, vamos continuar.